Pedaço de chão O cheiro das flores e o céu azul Pedaço de chão, Rio Grande do Sul Quaraí cidade com 132 anos de emancipação política e administrativa Com mais de 26 mil habitantes Localizado no oeste do estado do Rio Grande do Sul Região da Campanha e Fronteira Querência querida, que terra, que gente A força que encerra as germinas sementes Cidade vizinha com o país Uruguai Através de Artigas, capital departamental do país vizinho Com mais de 70 mil habitantes É unida através de uma ponte construída nos anos 60 Pelos dois governos brasileiros e uruguaios Ponte que tem o nome de Ponte da Concórdia Unindo as duas cidades em um só coração Quem vem do Uruguai Encontra um obelisco Com a bandeira brasileira Marco em homenagem ao poeta maior de nossa cidade E dê destaque na música e poesia do estado O poeta Luiz Menezes Voando violão na tarde Juntando saudade e vai Lembro da velha querência Lindeira curvo ai No final, o início Da avenida principal da nossa cidade Está localizado o 5º RCMEC Guardação Militar De fronteira do Exército Que muito nos orgulha Vindo de cidades vizinhas Como Alegrete Ou Uruguaiana Através da RST 377 Passamos por um presente da natureza Belo monumento histórico E lendário Cerro do Jaral Marco da fronteira E ponto turístico de nossa cidade e do estado Pauto de filmes E inspiração da lenda da Salamanca do Jaral Para quem vem do outro lado Lá do sul do estado Através de Santando Livramento BR 293 Encontramos o areal Paisagem linda E de adminação formada Pela erosão do tempo Linda sim Mas preocupa a nossa população E também a região Por ser zona de plantações E criações Nas proximidades Também encontramos Outro cartão postal lindo Que é o Butiazal Local místico E exótico Herança dos jesuítas Que passaram por ali E semearam a semente Que embeleza a região Outra marca em nossa cidade Foi o Saladeiros Nas décadas passadas De nossa história Marco de progresso E riqueza Do município Estado E união Que nos dias de hoje Deixa recordações Através de suas ruínas Temos uma praça central Considerada Uma das mais belas Do estado Pela sua estrutura Cuidados Jardins E localização Em sua volta A igreja matriz A prefeitura Câmara de vereadores E o clube social Mais antigo da cidade Em atividade O clube comercial Também nela Está localizado O centro cultural Do município E um anfiteatro Para eventos Ao ar livre Para a comunidade Alegres crianças Brincando na praça E a moça que passa Parece mais bela Nossa cidade Também se destaca Na região Pela criação De raças bovinas E ovinas Uma marca da riqueza Da pecuária E do trabalho Do homem gaúcho Além da agricultura Com as lavouras Do arroz Fruticultura E outras tantas Outra marca também É o culto As tradições Do estado Legados Dos farroupilhas Guerreiros gaúchos Festas campeiras Danças Bailes E eventos Culturais Estes são alguns Tópicos de destaque Em minha cidade Que fica na América do Sul No Brasil Estado do Rio Grande do Sul Na fronteira Com o Uruguai Vejo o rio Que vem do salso Quebrando lá no pera Ao longe O taita dos cerros Guapo e lendário Jará Paraí Rio Grande do Sul Brasil Brasil Toma pra Brasil Tem o teu retrato Proteado de águas Coberto de mar O cheiro das flores E o céu azul Pedaço de chão Rio Grande do Sul O cheiro das flores E o céu azul Pedaço de chão Rio Grande do Sul O que é o céu azul O que é o céu azul Legenda Adriana Zanotto